Olá, meu nome é Marina Azzi, sou médica e especialista em cirurgias nas áreas de cabeça e pescoço. Os tumores de cabeça e pescoço compreendem um grupo de tumores que podem afetar regiões como a boca, faringe, laringe, cavidade nasal, os seios paranasais, mais conhecidos como seios da face, e também as glândulas salivares e tireoide. Alguns dos principais fatores de risco relacionados a esses tumores são o álcool, o tabaco, a má higiene bucal, traumas crônicos na mucosa da cavidade oral e infecções por alguns vírus, como o papiloma vírus humano, o HPV, e o vírus Epstein-Barr, o EBV. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, os tumores de cabeça e pescoço são mais frequentes em homens, mas os tumores de tireoide são mais comuns em mulheres. O tratamento desses tumores pode ser cirúrgico ou não, sendo que a cirurgia robótica é uma ótima opção, visto que o robô é empregado com sucesso na realização da cirurgia de cabeça e pescoço. A cirurgia robótica também pode ser empregada em procedimentos cirúrgicos da tireoide e no pescoço, com resultado estético excelente, pois permite o emprego de menores incisões e em lugares discretos. Com o uso do robô, obtém-se amplificação da área cirúrgica abordada e imagem 3D, além de refinamento dos movimentos executados pelo cirurgião. Outra técnica empregada é a cirurgia transoral, utilizada em cirurgias na orofaringe da laringe, proporcionando acesso cirúrgico através da boca, sem incisões na face ou no pescoço. Logo, há menos sequelas relativas à fala e à deglutição, proporcionando uma melhora na qualidade de vida ao paciente. Cirurgia robótica. Segurança e precisão.